Aumai encontrou a sua Excelência Primeiro-Ministro, General Tauro Matarruac, troca impressões com a cerimônia tomada de posse na segunda-feira. Também, infelizmente, estava a dizer até que estava e tinha o Ministro Fernando Anjan. Também a saúde, ele conseguiu continuar a cunhar. Também tenho a confiança do seu Primeiro-Ministro, Presidente da República, como o Instituto Maria Alcatiris, Secretário-Geral Fratelli. Escolha para que tu assuma o cargo do Ministro das Finanças.